Lino Lachidelli foi um alpinista italiano, reconhecido por ter conquistado o cume do K2, juntamente com o alpinista Achille Compagone. Lino Lachidelli foi selecionado para fazer parte da expedição italiana de conquista ao K2, liderada por Ardito Désio. Eles alcançaram o cume em 31 de julho de 1954. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu o Antônio. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes, por trás das grandes explorações. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário e siga o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Nesta primeira parte, vamos acompanhar a trajetória de Lino Lachidelli, desde sua infância na Itália, até o porquê ele foi convocado pelo Comitê Alpino Italiano, para fazer parte da expedição de conquista do Monte K2. Então, vamos para a história. Lino Lachidelli nasceu em Cortina de Ampeso, em 4 de dezembro de 1925. Sua carreira como alpinista começou ainda quando ele era adolescente. Sua primeira escalada foi aos 14 anos de idade, fugindo da vigilância de seu pai, quando se apresentou a um guia de montanha, e juntos fizeram um cume local, próximo à região em que vivia, nas paredes do Cinque Torre. Em seguida Lachidelli, ficou sob a tutela de Luigi Bibi Guedina, um dos melhores alpinistas da época. Em 1946, ele foi aceito no prestigioso Clube de Alpinistas de Cortina, fundado no início da Segunda Guerra Mundial. Lino Lachidelli era conhecido por escalar rotas difíceis, e com muita rapidez. Neste período ele empreendeu várias escaladas. Em 18 de agosto de 1951, junto com Luigi Guedina, ele fez a escalada da Via Walter Bonatti, na face leste do Grande Capucin, recebendo reconhecimento internacional. O geólogo italiano, Ardito Désio, era membro da expedição geográfica italiana que estava explorando a região montanhosa de Caracorão, na fronteira entre Paquistão, China e Índia. Ele havia liderado algumas expedições no Irã, e alcançado alguns dos picos mais altos da cordilheira de Zagros. Durante uma visita ao Paquistão em 1953, Ardito Désio conheceu Charlie Houston, líder da expedição americana, que estava voltando de uma tentativa fracassada de conquistar o K-2. Charlie Houston havia escalado os penhascos mais difíceis dessa montanha, e havia conseguido chegar a 7.900 metros de altitude, de onde se podia observar uma rota viável para o cume do K-2. Charlie Houston foi generoso em compartilhar suas experiências e fotografias com Ardito Désio. Então Ardito Désio, com as informações compartilhadas por Charlie Houston, resolveu planejar uma expedição para a conquista do K-2. Essa expedição, seria maior que a expedição americana, a estimativa de custo seria equivalente a 1 milhão e 600 mil dólares, e seria 3 vezes maior que a expedição britânica de conquista do Everest, de 1953. Para saber mais sobre a expedição britânica de conquista do Monte Everest, assista aos episódios onde falamos sobre a vida de Edmund Hillery e Tenzin Norgay, voltando para a história de Lino Lachidelli. A expedição de Ardito Désio seria patrocinada pelo Clube Alpino Italiano, e se tornaria uma questão de honra e prestígio nacional para Itália, envolvendo o Comitê Olímpico Italiano e o Conselho Nacional de Pesquisa Italiano. Ardito Désio escreveu que Como na expedição francesa de conquista do Anapurna de 1950, todos os alpinistas foram obrigados a jurar lealdade formal ao seu líder. Também as pesquisas científicas, geográficas e geológicas seriam tão importantes quanto se chegar ao cume da montanha. Para essa expedição, o Comitê Alpino Italiano selecionou 11 alpinistas, todos italianos. Nenhum deles havia estado no Himalaia antes, Henrico Abram de 32 anos de idade, Hugo Angelino, também com 32 anos de idade, Walter Bonatti de 24 anos de idade, Achille Compagnoni com 40 anos, Cirilo Florianini, 30 anos de idade, Pino Galotti, com 36 anos, Lino Lachidelli, que nesta época estava com 29 anos de idade, Mário Puxóis, com 36 anos, Ubaldo Rei com 31 anos, Gino Solda, de 47 anos de idade e Sérgio Viotto de 26 anos. Haviam 10 carregadores paquistaneses, conhecidos como Unsus, para a alta montanha. Com Amir Madi e Isa Chan se tornando os mais proeminentes. Também na equipe estava um cineasta, Mário Fantin, e o médico seria Guido Pagani. A equipe científica, além de Ardito Désio, que tinha 57 anos de idade, era composta por Paolo Graziosi, que seria o etnógrafo. Antônio Marussi, que seria um geofísico. Bruno Zanetti, com conhecimentos em petrologia. E Francesco Lombardi, topógrafo. Muhammad Attaúla, seria o oficial de ligação paquistanês. O plano era fixar cordas ao longo de todo o comprimento do Cumiabruzzi, e sempre que possível, cargas entre nós deveriam ser içadas ao longo dessas cordas. Cada acampamento deveria ser estabelecido, antes que o próximo acampamento mais alto fosse ocupado. Seriam usados sistemas de oxigênio, e um circuito aberto de rádio para comunicação entre as equipes. A expedição deixou a Itália por via aérea em abril de 1954, a bagagem iria por mar, chegando em Karate em 13 de abril, depois viajando de trem para Ravalpindi. Após atrasos devido ao mau tempo, em 27 de abril a expedição voou com um DC-3, de Ravalpindi, para Ascardu. A Edito Désio aproveitou a oportunidade para fazer um levantamento da topografia da região e das condições de neve, que pareciam semelhantes com as fotos que Charlie Houston havia compartilhado anteriormente. As montanhas eram mais altas do que o teto de serviço da aeronave, então eles precisaram circunnavegar o K-2. O grupo científico partiu em seu itinerário. 500 carregadores de Balti transportaram mais de 12 toneladas de equipamentos, incluindo 230 cilindros de oxigênio, passando por Ascole e Concórdia, em direção ao acampamento base na geleira Godwin. Entre Ascardu e Ascole, várias pontes haviam sido construídas no ano anterior, então essa parte da jornada foi muito mais rápida do que se esperava. Depois de Ascole, eles não conseguiram comprar comida localmente para os carregadores, então precisaram contratar mais de 100 homens para carregar todos os suprimentos necessários para toda a expedição. Para minimizar o peso, Ardito Désio havia fornecido pouco para os carregadores, além de comida, um cobertor para cada um, e lonas para serem usadas como barracas. Eles não tinham roupas de proteção. Infelizmente, o tempo estava ruim, neve e chuva forte, os carregadores começaram a se recusar a continuar. Em Uducas, 120 carregadores voltaram. Os demais pararam, e na manhã seguinte mais carregadores resolveram abandonar a expedição, e ninguém mais quis prosseguir. A conselho de Ataúla, alguns carregadores, seguiram em frente, e por algum tempo, os carregadores e seguiram desconsolados à distância. Entretanto, quando o sol saiu, brilhando na neve, os carregadores foram atingidos pela cegueira da neve. Alguns óculos de neve foram trazidos para eles, mas por fim, apenas um carregador permaneceu com o grupo. Então, eles tiveram que recrutar novos carregadores em Ascoli. Chegando ao acampamento base em 28 de maio, com um atraso de 15 dias. Em 16 de junho, o acampamento quarto foi estabelecido, usando o esquema das cordas para transportar equipamentos e suprimentos. Em 1953, a expedição de Charlie Houston havia descoberto que os Hunzas eram melhores na montanha do que se esperava. No entanto, Ardito Désio se sentiu decepcionado, pois parte da dificuldade era que o inglês era a única língua em comum, e além de Ardito Désio, ninguém mais era fluente em inglês. A primeira tragédia atingiu a expedição, depois que o alpinista Mário Puxóis desceu ao acampamento 2, apresentando problemas com a garganta. Sua condição se deteriorou até que, apesar do bom tratamento médico com medicamentos e oxigênio, ele morreu com sintomas de pneumonia em 21 de junho. No dia seguinte, todos desceram para o acampamento base, enquanto uma forte tempestade de neve os atingia. Quando a tempestade acalmou, em 27 de junho, eles buscaram o corpo de Mário Puxóis, para enterrá-lo ao lado do túmulo do alpinista Art Gilke, que havia morrido na expedição americana de 1953. A expedição estava quase um mês atrasada, então, Ardito Désio anunciou que a escalada deveria ser retomada após o funeral. No entanto, além de Achille com Pagnonin, nenhum dos alpinistas estava dispostos a retomar a escalada. Enrico Abrão falou em nome deles, mas Ardito Désio tinha uma abordagem autoritária. Ele tinha o hábito de emitir ordens por escrito. Por exemplo, em uma ocasião ele prendeu um aviso que dizia. Lembre-se, se você conseguir escalar a montanha, como estou confiante de que você conseguirá, o mundo inteiro o saudará como campeão, e sua fama durará por toda a sua vida, e muito depois de sua morte. No final, você poderá dizer que não viveu em vão. Quando entrevistado mais tarde sobre isso, Lino Lachidelli disse. Nós simplesmente o ignoramos e seguimos em frente. Neste ponto, encerramos esta primeira parte, onde acompanhamos a trajetória de Lino Lachidelli, até sua chegada com a equipe no acampamento base Duca 2. No segundo episódio, vamos acompanhá-lo em sua escalada de conquista Duca 2 e suas repercussões. Obrigado por ouvir o Grandes Expedições. Se inscreva em nosso canal, curta este episódio, deixe seu comentário, e siga o Grandes Expedições, nas principais redes sociais. Até o próximo episódio, até mais!